Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Catazinha aqui e bora de dicas para a Copa do Mundo, esse jogo único entre França e Austrália. Então vem com a gente, assiste esse vídeo até o final, deixe o seu like se você gostar do conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada. Te prometo que vai ser bem rápido. Tamo junto, bora lá! Então bora lá desse jogo de França e Austrália. França super favorita aqui para o duelo, né? No entanto, ali pode encontrar algumas dificuldades, vocês já viram o que aconteceu com a Argentina e Zebraça total na Copa. Mas eu te digo, eu fiquei feliz, achei que foi bom. E outra coisa, galera, gol também, né? Vocês sabem que aqui no Repitax, se perder o SG ali já fica complicado, tá bom? Então eu apostaria também ali na Austrália, quem sabe botar um outro time ali da Austrália, algumas peças ali que podem se encaixar e eu vou estar te mostrando aqui. Olha só, estou aqui no Joga 10 News e já estou vendo como que joga as duas equipes. Aqui na França, galera, Lucas Hernandes, Pamecano, né? Aí vai de Konaté e Pavá na outra ponta ali, né? Na outra lateral. Tchameni no meio, né? Rabiou dois volantes aqui e aí, né? Mbappé jogando numa ponta, Debelé na outra e centralizado aqui o Griezmann e o Giroud mais à frente. Beleza? Dá para apostar bastante aí, mas como é sala única, já sabe. A diferenciação ali vai ser no capitão e no vice-capitão. Como aconteceu na sala única aí de Argentina e Arábia Saudita, né? Quem colocou alguns jogadores ali, principalmente da Arábia Saudita, os que fizeram gol ou goleiros, se deram bem, né? Então é óbvio que a gente vai apostar muito na França aqui, mas se você tiver ali, ó, tipo, colocou três variações, pelo menos uma ali, né? Mesclada ali com os jogadores da Austrália. Destaques aqui pela Austrália, Rustic, né? Rustic, eu acho que o nome é esse, né? Correto? Um meia mais avançado aí. Temos o volante aqui que proteção de defesa, o Moy, né? Pode roubar bastante bolas, dá para apostar nele. Duque, que está na dúvida aqui, eu colocaria em alguma escalação, né? Em alguma variação que fosse fazer. E aqui, galera, o destaque é o Mabil, né? É o Mabil. E do outro lado aqui, aí já não é tão destaque. Eu acho que os destaques são esses aí que eu trouxe para vocês. E outra coisa, o goleiro ali que pode trabalhar bastante, esses goleiros da Austrália, fazer igual o goleiro da Arábia Saudita, né? Mesmo tomando gol lá, se destacou, beleza? Então é isso, ó. Se você quiser ter acesso a mais conteúdos, vem com a gente aqui, ó, o primeiro link da descrição. Plano de sócios aí, R$54,99 o anual, dá para dividir em até três vezes. Pix, boleto ou cartão. E se você não quiser, não tiver essa grana toda para investir nesse momento, vem por mensalzinho aqui, R$19,90 por mês. Pega a Copa do Mundo inteira aí, pega essas dicas, dicas extras para você ser realmente lucrativo com Fantasy Games, tá certo? Tamo junto, bora lá montar os nossos times lá no Repitaco. E já estamos aqui no nosso aplicativo Repitaco e bora lá de sala única. Lembrando que tem aí a terça premiada também. O mercado já está fechando aí. Quem quiser entrar, fica à vontade. Mas a gente vai aqui de sala única. Bora lá, galera. Como a França aqui só tem um lateral, galera, dá para a gente apostar ali na Austrália também. Mas o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou mudar a minha formação tática. Vou botar no 3-4-3. Vou aproveitar desses três zagueiros da França. Vamos de Lourice, vamos de Dechamps. Lembrando que aqui o banco não funciona. Dá para você utilizar o Dulu? Dá. Pode até entrar ali e fazer uma boa pontuação. Mas é bem arriscado. Vamos de Chomini, vamos de Rabiot, vamos de Rustic e eu vou de Moy. Lá na frente, são quatro atacantes da França, né? E nós temos ali as dúvidas do McLaren, né? McLaren, aí está vendo o nome de carro. O Duke, que é o destaque dessa equipe aí no ataque, tá? Da Austrália. Mas nós temos Mbappé, Griezmann, Giroud e Dembélé. Difícil aqui é saber quem pode mitar. Como o Giroud está lá na frente, vamos pegar ele de centro avançado, se o Mbappé não pode faltar. E a minha dúvida aqui é se eu coloco o Griezmann ou o Dembélé. Griezmann vai no meio também, né? Centralizado. E Dembélé na outra ponta. Vamos de Griezmann. Fechamos assim. E agora aqui é a questão de escolher o nosso capitão e o nosso vice. Nosso capitão, com certeza, vai ser o Mbappé. E aí, ó, vou estar optando pelo meu vice aqui, vai ser o Giroud, tá? Poderia ser alguém do meio ali ou alguém da defesa também vale a pena. Vamos finalizar nossa escalação. E para os reclamões de plantão aí, né, galera? Fala assim, ah, você não salvou o time ali. Sempre salvo o time, sempre coloco aí nas ligas, tá? No momento de gravar o vídeo ontem, eu estava sem banca, minha banca estava toda empenhada aí nas outras ligas, beleza? Então é isso. E se você quiser ter dicas extras aí, é só entrar no plano de sócio, galera. Não adianta reclamar e ficar, chensar que aqui a gente não tem bola de cristal. Aqui a gente tenta passar o melhor do conteúdo para vocês. E de forma grátis, né? Segue quem quer, assiste quem quer e é isso. Tamo junto aí e bora para cima. Agora a gente vai fazer a zebrinha. Aproveitar que já está aqui na sala única. Ó, pode fazer o seguinte, vamos aqui nessa liga econômica e olha só o que eu vou fazer, mano. Vamos colocar a defesa aí da Austrália. Por que não? Pode ser, pode ser uma boa. Vou aproveitar dos zagueiros aqui da França. Vou fazer uma mescla ali pensando num resultado aí, num resultado aí que possa ser gol para os dois lados. Então é isso. Bote de Chalmini. Nesse caso vou de Rustic, Rabiot e Chalmini, né? E aqui na frente, quem vai fazer esse gol? Vamos de Duke. Mbappé e nesse daqui eu fecho com Debelê. Meu capitão vai ser Mbappé e o meu vice vai ser aqui o Duke, tá? Lembrando que o Duke está em dúvida, tá bom? Então se não jogar já era aí. Mas é uma boa fazer aí, ó. Colocamos numa liga econômica. Faça os seus culos aí também. Faça as suas apostas, que é isso. Tá certo? Tamo junto aí, ó. Deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aquela gargalhada aqui embaixo para quem está torcendo pela Argentina, meu parceiro. Aqui é Brasil, meu parceiro. Vamos torcer pelo Brasil. Negócio de Argentina. A Argentina já se lascou no primeiro jogo. Será que esse time realmente é o time que vai brigar para ser campeão? Sei não. E Messi mais uma vez. Quinta Copa do Mundo e decepcionando. Não ele, né? Ele fez gol, né? A Argentina que está sendo uma piada. Não sei quantos jogos de invencibilidade e consegue perder no primeiro jogo da Copa para a segunda pior seleção aí no ranking de seleções da FIFA. Tamo junto. Valeu. Deixa o like, hein? Se inscreve no canal.